Eu sou o Gustavo aqui do Equino Pregsia Paulista e hoje eu tô aqui com o Alexandre, a segunda consulta dele, não esquece de assistir a primeira lá se você ainda não viu, tá? Então curte, comente e compartilha que hoje eu vou mostrar tudo o que tá acontecendo com ele. No princípio, ele chegou aqui na clínica já relatando algumas dores aqui nessa região de trás das costas, tá? Nessas laterais aqui, logo que ele estava de moto, ele começava a sentir algumas pontadas em determinadas áreas, na verdade acho que essa é a terceira consulta dele, a terceira, né? A segunda? Vai ser três vezes. Três vezes. Ah, isso não é? Tá certo. E aí, como consequência, ele relatava essas dores aqui quando ele sofria de estresse ou estava andando de moto ou alguma coisa do tipo. Agora ele falou que tá tudo ok aqui na região, tem que ser um caso muito extremo pra começar a doer, porém, a região de lombar dele, ele tá começando a sentir algumas irradiações e perdas de força pra região de perna, tá? Então a gente vai fazer toda a análise dele, a gente vai verificar o que a gente pode estar melhorando nesse exato momento. Deita de barril pra cima pra mim, Alexandre, por favor. Então, dando início aqui, ó, vamos verificar com alguns testes bem simplificados pra gente ver se a gente já tem algum positivo na região. Se eu elevo a sua perna aqui, dói lá na lombar? Não. Se eu empurro pra trás aqui, dói lá? Não. Nesse lado aqui, pega a lombar? Não pega a lombar, né? Tá ok. Quando a gente deita de barril pra baixo, bura de barril pra baixo, bem? A gente já faz a verificação aqui na parte inferior, a gente já consegue ver que ele tem uma perna levemente mais curta que a outra, dá mais ou menos um dedo de diferença entre um lado e outro. Se eu trago essa perna aqui, só pra baixo ela pra mim, só dá pro joelho aqui. Se eu faço esse movimento, aumenta a pressão na lombar? Não. Não, desse lado lado não. Vamos verificar desse. Aumenta a pressão lombar? Não. Não também. E se eu faço com as duas ao mesmo tempo? Aumenta? Não. Não também, né? Então a gente tem três negativos aqui na área também. E aí a gente já dá início fazendo a liberação da região do periforme desse paciente, porque é por onde passa o nervo cético dele. Eu vou trabalhar em ambos os lados agora, então curte o vídeo aí e vai acompanhando exatamente agora o que a gente vai tá fazendo, beleza? Eu vou ficar a pressão no seu cúrgito, beleza? Acho que eu vou apertar o meu cúrgito. Vou aplicar aqui. Se doente, você me fala, tá? Dói? Não. Trabalha toda a liberação da área. E aí a gente vai repetindo esse movimento, porque ele faz com que toda a musculatura de periforme, ela continue se movimentando. Então uma liberação com movimentação ativa e ela liberando, conforme a gente vai se movimentando, a gente vai apresentando toda a melhora para a área, tá? Vou repetir o processo agora do outro lado aqui. Então eu venho aqui nessa outra lateral e faço a repetição do movimento, tá? A gente faz em dois pontos com exatidão, que é toda a musculatura do periforme dele e logo em seguida a gente segue para a palpação antes de estar realizando todos aqueles ajustes, beleza? Solta o braço aqui embaixo, por favor. A partir de agora a gente vai iniciar toda a palpação dele. Então vou verificar toda a palpação da área. A gente tem um lado com movimentação, a gente tem o outro com uma leve restrição aqui. Quando pressiona aqui, dói? Não. Não dói? Para esse lado aqui, dói? Também não. Também não, né? Mas a gente vai estar ajustando exatamente aqui nessa... Oi? Nesse ponto aqui, exatamente, ele dói. Nesse ponto aqui, exatamente, ele dói, né? A gente vai estar realizando um ajuste exatamente aqui nessa área, porque ela está sofrendo algum tipo de alteração. Já subindo aqui para a região de torácica, a gente já tem essa região aqui restrita. Eu já vou ajustar ela agora, porque hoje o foco é aqui na região de Lombardo, mas antes verifica aí os ajustes de todo o restante da coluna dele, tá? Então respira o fundo para mim ali. Solta o ar. Boa. Tudo bem? Tudo. Só mais um aqui em cima, respirou. Solta. Boa. Já realizamos dois ajustes. Na primeira consulta, essa parte superior não estralou, né? Não. E agora a gente já conseguiu fazer com que ela estralhe, porque se ela está estralando, é um sinal que as articulações elas estão criando gás, e o gás está conseguindo sair da articulação dele, ou seja, isso é um significativo de melhora na mobilidade da coluna torácica também. Deitou com esse lado para cima, por favor. Desce um pouquinho mais na maca. Vamos fazer a região do cervical, e logo em seguida a gente mostra como é que ficou essa alteração entre um pé e o ombro, tá? Então vamos lá. Vou estar ajustando aqui, tá bom? Relaxo. Boa. Só mais um aqui na de baixo. Muito bom. Deitou de barriga para baixo. Vamos verificar aqui agora como que está, nessa parte mais inferior. e a gente já tem o alinhamento das duas pernas do paciente, tá? Então a partir de agora eu vou seguir com as técnicas complementares. A gente vai seguir fazendo toda a liberação desse segmento, tanto de torácico, quanto de lombar, e a gente vai trabalhar a região do posterior de coxa dele. Logo em seguida a gente vai trabalhar com as fitas para melhorar aqui na parte de lombar, tá bom? Então vamos lá. A partir de agora a gente vai usar esse equipamento aqui de liberação. A gente vai fazer uma liberação totalmente generalizada no paciente, tá? e logo em seguida a gente segue para uma parte mais específica. Se você começar a sentir dor me avisa, beleza, Alexandre? Então a partir de agora a gente vai trabalhar com essas fitas aqui em toda a região de lombar do paciente exatamente para a gente começar a gerar estabilização desse segmento aqui de lombar e fazer com que a região de piriforme ela seja um pouco menos usada durante o dia a dia dele, tá? Como que a gente vai fazer essa aplicação? Primeiro, a gente já começa higienizando a região que é exatamente para evitar que a gordura natural do corpo ela faça com que a fita descole Então, com licença aqui, Alexandre um pouco está bom assim Então a gente passa um pouco de álcool na área Faz a higienização do segmento só para tirar a gordura da área do dia a dia mesmo E aí a gente vem com a fita e cola por cima do segmento Então a gente estica exatamente a região central dela e tira a tensão das pontas Então basicamente eu colo nas pontas sem tensão nenhuma Isso vai fazer com que como é uma fita elástica a partir do momento que a gente estica a região do meio ela gera uma contração fazendo com que a musculatura se retraia cada vez mais Eu vou repetir o processo aqui na outra lateral da coluna ou seja eu vou cortar o papel basicamente eu repito o processo Então estica o centro da coluna colo aqui na região e aí a gente posiciona ela em alguns dos lados Com o próprio papel do kinésio eu passo ele por cima de toda a fita do paciente porque se a gente esquentar um pouco melhora a cola da região e como o paciente ele vai precisar tomar banho ele vai precisar fazer as atividades diárias e ele vai manter todo esse processo por mais ou menos uns 3 ou 4 dias é necessário que a cola esteja bem fixada para que a fita não caia antes tá bom e passando o papel por cima a gente tira todas as dobras e todas as alterações que ela sofre durante o processo de colagem então estabilizando aqui a região a gente começa já a apresentar a recuperação da área lembrando que é um paciente que ele treina todos os dias e como ele faz parte de um processo que é basicamente a musculação que gera o excesso de repetição durante o seu corpo todos os dias criando esse estresse ele é um paciente que ele já tem uma lesão que ela se desenvolve com muita frequência então é por isso que a gente vai manter a frequência com esse paciente a gente vai estar postando todos os vídeos dele aqui e a gente vai verificando todas as melhoras que ele vem apresentando tá bom mas não esquece de curtir de compartilhar de se inscrever no canal e ativar o sininho valeu o sininho que ele vai ter que ele vai ter